O senhor mencionou a necessidade de viabilizar a reforma tributária ainda em 2018, de preferência antes das eleições. Por que isso é importante e que falta que faça um apoio maior do comando do país nesse momento? Pois é, eu já estive com o Presidente da República várias vezes e a grande reforma, a mãe de todas as reformas é a tributária. Está faltando a decisão dele. Ele disse para mim, primeiro a Previdência, segundo a tributária. A Previdência foi engavetada, que realmente não tinha apoio. A tributária tem apoio. E eles estão optando por fazer uma simplificação do Piscofins, que não levará o Brasil a lugar nenhum. A nossa proposta está pronta, está discutida no país inteiro. Eu fiz 135 palestras no ano passado, esse ano já fiz mais uma cinco. 180 reuniões técnicas de trabalho. Está bem mastigado, bem discutido. Tem o apoio acadêmico, tem o apoio da Câmara, dos líderes da Câmara, do Senado, tem o apoio da sociedade, das entidades empresariais, de trabalhadores, auditores, todos. E agora precisa da decisão maior. Então, eu acredito que, da maneira como estão fazendo, com o apoio da Brascom, de todas as entidades que o Brasil tem, não só patronais, mas também de trabalhadores, profissionais liberais da academia, e o apoio político dos partidos políticos, da esquerda à direita, nós vamos conseguir aprovar, sim. O senhor menciona que tem apoio no Congresso Nacional. É uma questão de agenda, é de botar na agenda. Sim, mas temos o problema da intervenção no Rio, que é o impeditivo da emenda constitucional. Depois da emenda constitucional, tem mais oito projetos infraconstitucionais. Mas, ao ponto de partida, é a emenda constitucional. E eu entendo, como outros estão entendendo, que são advogados, constitucionalistas, que entendem, de que a intervenção no Rio não é no Estado do Rio, é na segurança. Então, ela não atende às características da Constituição e não pode ser impeditiva, que ela não pode impedir a tramitação de emenda constitucional. Então, o entendimento é esse. Decidido essa questão, vamos fazer um pacto para não tirar receita nenhum ente do outro, nem a União tira dos estados e municípios, nem os municípios e estados tiram da União, porque essa é uma restrição verdadeira, esse é um grande problema. Eu escrevi um pacto para o presidente da Câmara e do Senado e os líderes das duas casas assinarem e ficar pactuado com esta relatoria. Por que seria importante avançar com essa agenda ainda em 2018? Porque os governos estão em transição, terminando os mandatos, quer dizer, o ano que vem teremos novos governadores, novos secretários, novo presidente da República, aí você vai ter que começar a dar estaca zero. E nós já avançamos demais. E é oportuno que a agenda dos candidatos não tenha que enfocar a reforma tributária de novo. Ela estará pronta e entrando em vigor gradativamente nos próximos anos. O que o novo presidente, o novo Congresso e o país ganham é muito, é um ganho extraordinário, vai gerar mais empregos, vai melhorar a vida das empresas, a concorrência, vai diminuir o preço para o consumidor final, o custo de contratação, o custo do capital aplicado, vai viabilizar o Brasil, colocar o Brasil no contexto internacional. Nós seremos realmente um emergente que voltará a crescer a 6, 7% ao ano. Obrigado.